Bom dia, pessoas. Acabei de chegar em Ouro Preto. A folga oficialmente começou. Fui aqui novamente com a minha malinha. Acabei de descer na rodoviária. Estou indo agora para o hostel. São oito horas agora. O horário de check-in lá é meia às quatorze. Mas vou tentar deixar as coisas lá no hostel para já começar a visitar as coisas aqui. Estou morrendo de fome, como sempre. Vou procurar uma padaria aqui para comer. E é isso. Vou tentar mostrar tudo aqui para vocês. E é isso. E é isso. Estou tomando café aqui. Olha quem já apareceu. Um caramelo. Estou aqui esperando. Acabei de deixar minha mala lá no hostel, em frente da padaria que eu estava tomando café. Agora estou vindo aqui no Museu do Aleijadinho. Já vou fazer uma visita aqui para começar o dia. E já estou vendo o que eu vou fazer. Trilha, visitar Minas, que tem aqui perto. E é isso. E é isso. Vou organizar o que eu vou fazer hoje ainda. Mas vou começar com o que? Com esse museu. E aí? Com esse museu. O que é isso? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? É que você pode matar. É que você pode tirar. Aqui nos homelos, eu queria assim, fazer tudo no caralho, mas tem uma visseta que você pode apanhar aí por lá, tá? É, no carro... Lá, aqui, ali... ... ... ... ... A gente vai ficar mais com vocês, a gente vai ficar muito feliz, né? O que mais é um petalho? É um petalho lá em São Paulo? Não, não, não É um petalho no diabo É um petalho no diabo A mais famosa Segura pra aparecer mais a perna Que lindo Conseguiu pegar? Cara, acabei de sair da mina aqui Do Palácio Velho Muito foda A cultura é de mais ou menos 30 minutos Por aí Com o guia turístico O cara explicando Vários fatos interessantes sobre a mina E muito doido Cara, imaginar que várias pessoas Foram submetidas A esse trabalho E você olhando fisicamente Assim, de perto Cara, deve ter dado muito trabalho Muito trabalho E uma coisa que não era nem para o benefício deles Agora estou aqui, estou morrendo de fome De novo Aqui são quase meio dia E estou procurando um lugar para comer Olhei no Google Maps aqui Para esperar Olha Voltei Acabei de almoçar E estou até mais animado, feliz Agora é Caminhando Fazendo essa subida aqui Que eu vou na feira de artesanato agora Onde tem um monte de coisa De... Um monte de artesanato de pedra de sabão Eu já fui da outra vez também Mas fui há... Dez anos atrás Aí é isso Andando naquela caminhada Bom que dá uma queimada no almoço também Ó, tempo querendo chover Mas estava um sol do caramba Inclusive tem que passar protetor Que eu esqueci Cansado Aqui é muito subida Cheguei Essa é a feira De artesanato de ouro preto Essa pedra de sabão é muito bonita E tem muita... Muita artesanato dela aqui Vamos ver se o preço é agradável ao bolso Pra já comprar umas lembranças É isso Depois eu volto efectiva Vai estar caindo um do céu ? Um gelo... Olha a extensão Olha a.... Olha a lingruça Agora volto Olha a vactu normally Olha a vitor Aa... E aí você que faz o restante também, é a xícara? Não, a xícara não sei o que eu faço não, eu faço os dezembro, eu sei fazer, mas não tem como você ficar aqui e fazer, né? Igual eu fico aqui direto, aí não daria pra fazer, mas se eu sair daqui eu faço. Então, vamos lá. Acabei de sair de outra igreja e de esquina, com essa igreja, tem o que? Outra igreja. Aqui você compra um ingresso e você tem direito a visitar mais duas igrejas. Essa é a visita que você comprar, mais outras duas. Essa já é a terceira no caso. Quando eu cheguei, eu já cheguei logo visitando uma. Depois fui a segunda e essa é a terceira. Vamos ver se essa tá aberta a visitação. Vamos ver se essa aberta a visitação. Terminei de visitar essa última igreja, das três que eu tinha pra visitar. Depois vou ver mais igrejas pra visitar. Tô indo pro hostel agora. O check-in era a partir das duas. Já são duas horas. A bateria da câmera tá acabando, do celular tá acabando. E eu também tô com um pouco de sono. Porque a viagem foi muito longa e ficar dormindo assim no ônibus é uma merda. Mas eu vou lá, botar as coisas pra carregar, tomar um banho, dar uma deitada, que mais tarde eu saio de novo. Agora é mais uma caminhada pro hostel. E é isso. Cansado, hein? Hoje é o primeiro dia, tem mais cinco. Tô aqui, acordei do cochilo, tomando uma cervejinha nesse hostel aí que eu tô ficando. Y hostel. Esquentando pra ir na Praça do Tiradentes, onde vai ter um evento lá, que tá acontecendo essa semana. Aí é isso. O rapaz do hostel aqui também vai. Lucas. O cara acabou de chegar, tomar um banho. A gente tá partindo pra lá. Tô com fome também, tô com fome de novo. Caralho, tô sempre com fome. Tô com fome de novo. Então lá tem um monte de restaurante, um monte de barzinho. Então lá é o ponte de hoje. Primeiro dia. Vamos ver se eu vou ter pique pros outros dias, porque são seis dias. Mas é isso. Depois eu volto. Valeu. Um cachorro fazendo companhia aqui, enquanto eu termino minha cerveja. Hum, tá fazendo meu cara aqui. Ele é um rarito. Tá ali, cachorro, o que você tem a dizer sobre o olho preto. Voltei. Vocês nem devem estar me vendo direito. Tô aqui ofegante. Porque eu tô caminhando pra Praça do Tiradentes. Lá onde tem lanchonete, restaurante, bar. E eu tô indo caminhando, porque é pertinho. Tudo aqui é pertinho. Aqui parece um arraial do cabo, só que... Sem praia. É isso. Aí eu tô aqui subindo. Tô morrendo? Tô morrendo. Mas, o importante é chegar lá. Natureza. Tô voltando de um rolê super aleatório agora. Não é verdade. Falei. Não é aleatório. Não sei nem o nome dessa menina. Teve todo um planejamento. Conheci ela hoje. Tem quantos anos? Brincadeira. É assim que tratam as mulheres, tá vendo, né? A gente já tá conversando faz tanto tempo. Isso é machismo. Inclusive, cancelado na internet inteira. Se eu postar isso aqui, fodeu. É isso. Agora estamos descendo a nossa pradeira aqui. Sinistra. Eu parei de beber, mas essa menina não tem pique. Eu sou ouro pretão, né? Por isso. É. Eu moro ouro preto. Falou que não cai nessas pedras aqui, ó. Nem eu tenho confiança de caminhar por isso aqui. Só caindo. E a gente tá indo pra onde? Que eu nem sei. Também não. A gente só tá andando. A gente tá descendo. Mas eu sei que aqui a gente tá perto do Antônio Dias. A gente pode descer por aqui, ó. A gente vai chegar perto. Gente, olha como o cabelo dela é muito bonito. Obrigada. Com o táxi, não te trupelar. Tomando uma cervejinha. Olha, daqui a pouco vai cair na rede aí, ó. Brincadeira. Isso é absurdo. É isso, galera. Eu não quero ser processado. Não quero ser processado. Tomara que seja. Por quem? Não sei. É isso. Vou parar de gravar aqui. Que essas cenas não podem ser mostradas. É verdade. Bom dia, bom dia. Seis horas da manhã. Tô ofegante assim porque eu... Tô subindo essa ladeira. Fui levar a Gabrieli lá no... O ponto de ônibus. É isso. Vou chegar lá. Vou deitar na cama. Vou apagar. É isso. Valeu.